Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Com a colheita da safra em Tapes chegando ao fim, o chefe do décimo natirga de Tapes, Rodinelli Carvalho, fala dos projetos para a safra de 2018. Quanto aos projetos que temos pelo IRGA, convém-se alentar aqui que temos aqui em Tapes, na região do nosso núcleo de atendimento, os projetos do soia 6 mil, que visa colher 100 sacos de soja por hectare em áreas de várzea, e também o projeto 10 mais, que visa elevar a produtividade da lavoura roseira de 7.500 quilos, como se encontra de média agora, a um patamar próximo a 8.500 quilos em três safras. Então, esse ano nós tivemos dois protocolos do projeto 10, aqui em Tapes. Tivemos êxito, ainda não chegamos nos 10 mil quilos, mas o êxito de elevar a produtividade para patamares superiores a 8.500, 9.000 quilos, foi obtido. No projeto da soja, 6 mil, o manejo preconizado pelo IRGA, conseguimos os 100 sacos e meio de soja por hectare, com a variedade Nideira 6909, e no outro talhão, com outra variedade, não conseguimos chegar acima dos 100, mas em patamares muito próximos. O que esse dado nos mostra? Não que seja uma meta a cumprir, que tenhamos que ter o 100 sacos, que isso seja um norte, que tenhamos que seguir com afinco. Não. O que esse projeto nos diz é que temos condições, sim, de na Várzea termos sojas bastante produtivas e alternativas para o produtor de arroz. Então, com esse patamar de soja, muitos dizem, não, não foi bem a soja, mas colheu 84 sacos por hectare, e isso é a produção que nós temos em outras regiões estritamente produtoras de soja, com cultivos há anos, que vêm obtendo essa mesma média. Então, isso mostra que a soja continua sendo uma ferramenta, continua sendo uma alternativa para o produtor rural, para o arrozeiro, para que ele quebre o ciclo das suas doenças, consiga fazer uma rotação, o ping-pong, que a gente tanto preconiza, e rotação de culturas para quebrar as pragas e as principais moléstias que ele tem na sua lavoura e que acaba afetando significativamente a produtividade.